Olá, galera! Aqui é a Rê, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E mais um belo dia aqui na cidade de Sakura School Simulator, galera. Eu com a minha filha que eu tenho aqui, gente, e com a minha filha que tá no forninho, na barriga, que finalmente lançaram uma maternidade de respeito aqui em Sakura School Simulator, gente. Porque antes a maternidade era muito ruim, né, filha? É verdade, mamãe, você até tentou marcar lá e tava lotado. Pois é, galera. Eu tentei marcar, tava cheio de neném, cheio de mãe, de grávida. Eles ainda estavam muito atolados e aí eles resolveram criar uma maternidade topzera. Que agora sim, gente, três andares, estrutura de sala pra parto, estrutura de tudo, tudo que vocês puderem imaginar. Essa nova ala de maternidade do hospital, ela é incrível. E eu já vou deixando de palavra secreta, grávida, belezinha? Ai, eu vou sentar um pouco, filha. Tá bom, mamãe. E as primeiras pessoas a comentarem grávida vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou grávida? Então, bora pro game. Gente, eu parei um pouquinho aqui pra descansar. Mas a verdade é que eu tenho uma consulta marcada lá pra gente ver se vai dar pra eu ter o filho lá nessa maternidade. Eu quero conhecer a maternidade, ver se vai ser confuso ou não, como a outra que a gente já foi, né? Então, deixa eu ver se tá tudo certinho com a minha consulta aqui. Só um minutinho, tá, filha? Tá bom, mamãe. Eu tô esperando, mas eu quero acompanhar você pra ver se tá tudo bem. Não, pode deixar, filha. Você vai comigo. Eu não vou te deixar sozinha em casa, né? Galera, a consulta tá tudo certo. Então, vamos lá. Vamos, filha. Mamãe vai pegar o carro. A gente vai devagarzinho. Vou ligar o GPS porque eu sei que é no hospital, mas eu sempre me perco. E vamos fazer essa visita, essa nova maternidade pra gente ver se vai dar pra gente ter um filho nessa maternidade nova de Sákora. E se você quiser conhecer essa maternidade nova, o que que faz, filha? Assiste o vídeo até o final, né, gente? Isso aí, galera. Assiste o vídeo até o final. Vem, filha. Vem com a mãezinha. Vem. Bom, galera. Já estamos aqui no carro. Vou ligar aqui o GPS. E bora lá, gente. Eu tô muito empolgada porque já tá tão perto de eu ter meu bebê. É, mãe. Tem que ver logo isso, né? De conseguir ver as coisas no hospital tudo o mais rápido possível. É verdade, gente. Eu não posso dar mole. Ó, já é fácil. Já chegamos ali no hospital. Isso é bom porque, como é bem pertinho de casa, gente, dá até pra se precisar, né? Pega um Uber ou coisa parecida. Bom, vou estacionar aqui. E aí a gente vai sair. Vem, filha. Tô indo, mamãe. Gente, olha que enorme. Olha, tá tudo aqui escrito, os serviços, mas tá numa língua que eu não entendo muito bem, né? Que a gente se mudou pra Sakura tem pouco tempo. Mas olha que gigante a clínica, né? A clínica que é um espaço adjunto, né? Um espaço ali que eles construíram ao lado do hospital pra poder suprir isso que a gente precisa. E olha que legal, galera. Até a ala de espera aqui, ó. É muito topzera, gente. Vamos dar uma sentadinha aqui pra gente ver? Olha, até a parte de esperar, isso daqui deve ser onde as pessoas podem deixar, de repente, as grávidas, né? Vem, filha. Vem com a mamãe pra gente poder conhecer. Tem duas entradas. E aqui eu acho que deve ser a ala de emergência, porque tá escrito em vermelho, né? Eu acho que deve ser mesmo, mamãe, porque parece que tem umas cadeiras de rodas ali. É verdade, gente. Olha só, tem cadeira de roda. Deve ser pra quem chega, assim, bem já próximo do parto ou coisa parecida, né? É verdade, mamãe. Eu achei bem legal, porque você pode ficar na cadeira de roda e já tem uma estrutura muito legal. É verdade, gente. Olha aqui, ó. Cadeira de roda novinha, tudo novinho. Será que... Ó, ó, filha. Era pra mamãe sentar. É, mas eu queria ver. Ah, sua filha louca. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, tem um doutor. Oi, doutor. Tudo bom? Desculpa ter entrado por aqui, mas é porque eu não sabia o caminho. Ó, sem problemas. Agora nós não estamos em atendimento, mas aqui é a ala da emergência. Ah, entendi. Desculpa, eu entrei ali pelo lado errado. É, eu vejo que a senhora está grávida, né? A senhora vai agendar o parto aqui, veio conhecer a maternidade. Isso mesmo. Eu e minha filha viemos conhecer a maternidade, porque quando eu tive a minha filha, não foi aqui em Sakura, ainda não tinha essa estrutura. É, agora nós temos toda a estrutura. Três andares. As salas ainda estão sendo montadas, né? Mas nós já estamos fazendo atendimento. Ah, a enfermeira logo ali na entrada, a recepcionista, vai poder te atender melhor. Ai, muito obrigada. Desculpa tomar o seu tempo. Vamos, filha. Vamos, mamãe. Gente, quanta gente grávida. Mamãe, é uma maternidade. Você esperava que tivesse o quê, né? É verdade, gente. Olha quantas grávidas. Gente, deixa eu falar aqui com a moça, filha, pra gente ver se a gente pode fazer esse tour. Boa tarde, senhora. Boa tarde. A senhora tem algum horário agendado com os nossos obstetras, ginecologistas? Então, eu agendei aqui pra fazer uma... pra conhecer a clínica, né? Eu já tenho a consulta e tudo mais, mas eu vim aqui mais pra conhecer a clínica, porque eu quero ter o meu bebê aqui e eu quero agendar com os médicos pra poder fazer o parto aqui. Ah, então a senhora agendou apenas pra conhecer e fazer um tour. A senhora já fez a consulta. Isso mesmo. E aí eu quero ver se realmente aqui tem uma estrutura legal, porque a minha filha que tá aqui comigo, ela veio conhecer também. A gente não teve ela aqui na cidade de Sácora. A gente teve ela numa cidade ao lado. Ah, entendi. É, antigamente realmente a gente não tinha essa estrutura toda. Mas agora a gente tem uma estrutura muito boa. Bom, as salas não estão ainda prontas, ok? Está tudo ficando pronto, mas vai ficar até o final do mês. Ai, que ótimo, então. Então vai dar tempo pra eu ter o meu bebê, porque ainda falta um mês e meio, né? Faltam seis semanas pra mim. Hum, entendi. Sim, já vai estar tudo, tudo prontinho, porque já tá quase tudo pronto. A gente já está fazendo alguns partos, já estamos fazendo várias consultas. Hum, entendi. Será que eu posso dar uma olhada na estrutura? Pode sim, fique à vontade. Obrigada. Vamos, filha, vamos dar uma olhada. Vem com a mamãe. Gente, eu vou dar a mão pra ela, porque eu fico com medo dela se perder. Dá a mão pra mamãe. Tá bom, mamãe, pode deixar, mas eu não vou me perder, não. É, mas você também não pode sair entrando nos lugares. Olha, essa sala daqui parece ser vazia, né? Eu acho que é o que ela falou. Ainda tem muitas salas vazias, mas é muito bonito, muito estruturado. Olha, acho que ali tá tendo uma consulta. Vamos ver de longe. Eu acho que é isso mesmo, ó. Um doutor tá fazendo uma consulta com alguma grávida. E aqui deve ser a sala de exame, ó. Olha que top. Essa estrutura tá muito top, né, filha? Ai, mãe, eu achei muito, muito top mesmo. Aqui tem, tipo, banheiro, ok. Um banheiro bem chique. Gente, eu gostei muito. Mas eu acho que a maioria das salas, como ela mesmo falou, já tá sendo montada. Já tem a estrutura ali pra fazer os exames, né? E o parto e tudo mais. Mas tem muita sala ainda sendo montada. Gente, tem mais um andar. É, mamãe, por fora parecia ser três andares, né? Vamos dar uma olhada, né? Olha, gente, que lindo. Aqui é uma sala gigante, que parece ser, ó. Que eu acho que eles ainda devem estar montando. Olha. Ah, olha, tem tudo ali. Parece ser a aula de farmácia. Tem até um senhor ali. Deve ser pra os medicamentos, né? Ó, tem um senhor ali. Deve ser a parte mais... É... De... Como é que se fala? Institucional, né, filha? Vamos dar uma olhada aqui em cima. A parte mais de trabalho ali, né? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem só a vista. E aqui eu acho que será o quê? Mais salas, filha. Olha. Uma sala gigante. Não dá pra ter tanta noção ainda da estrutura. Porque eles ainda não colocaram muito equipamento. Nem nada, né? Mas parece ser bem top. Parece que vai ser realmente... Olha só. Aqui é um caixa eletrônico. Ah, legal. É, né? Porque a gente precisa tirar dinheiro pra pagar, né? Olha, eu achei incrível, filha. Eu acho que a gente vai ter que esperar pra ver depois de pronto. Mas eu acho que vai ser seguro. Tem bastante espaço. E parece que tem bastante pessoal. E parece que tá tudo sendo bem organizado. Ó, Apotec. Que que é isso? Ai, é onde o moço tá, gente. A gente não pode ir lá, não. Eu acho que tá bem organizado. E eu acho que realmente tem bastante estrutura. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que a gente pode falar com o nosso médico. Com o meu médico pra organizar aqui mesmo. O que que você acha, filha? Ah, eu acho também, mamãe. Parece bem legal. Vamos falar com a moça. Oi, senhora. E aí, gostou? Olha, eu achei muito legal. E eu vou sim agendar com o meu médico pra ter o meu filho aqui. Porque, aliás, eu vou recomendar pra todo mundo. E quem quiser ter o filho aqui também. Nessa maternidade incrível. É muito fácil. É muito simples. É um props. É isso mesmo, galera. É um props. É só você vir aqui em menu. E aí você vai escolher a quarta opção lá de cima. Lembrando que tem que tá com internet, tá? Se você tiver sem internet, ó. Tá vendo? Tem até o anúncio aqui embaixo. Se tiver sem internet, não funciona o props. Então vai na quarta opção lá de cima, props. Vai vir aqui na segunda opção, na cor rosinha, claro, galera. Logo antes da estrelinha. Search by props ID. E vai colocar exatamente esse número. 811-636-137-34623. Eu vou dar ok pra poder dar os créditos aqui pra criador dessa maternidade incrível, galera. E o criador é a Purple Girl, galera. Galera, espero que vocês tenham gostado. Dá muito trabalho trazer todos esses props topzeras aí pra vocês. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.